Boa noite, Cinderela. Aquele remedinho que é colocado na bebida e a outra pessoa acaba apagando. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Goiás. Uma dessas mulheres entrou em um site de relacionamento e logo de cara marcou esse encontro. Em entrevista exclusiva à TV Sucesso Record, ela não quis ser identificada. Ela nos revela agora como foi esse tal encontro que acabou se tornando um pesadelo. Eu preparei um suco de uva. Lembro até hoje, eu não esqueci nenhum detalhe desse dia maldito. E aí, no que eu preparei o suco, eu fui ao banheiro. A hora que eu voltei, eu tomei meu suco. Ele estava tomando dele e comendo lanche, eu nem comi. Tomei o suco e sentei no sofá do lado dele. E foi me dando um sono tão profundo que eu nunca tinha sentido esse sono. E aí eu falei pra ele, vou escorar só um pouquinho, mas um sono que eu achei que eu ia cair desmaiada. E fui pra cama. Acordei no outro dia. Já não tinha meu celular, a minha bolsa toda revirada. Ele roubou o dinheiro da minha bolsa, que hoje eu não lembro exatamente a quantia. O meu celular e a chave do meu apartamento.